Fez um empréstimo através do Nubank e quer saber como é que você pode antecipar as suas parcelas para ter aquele desconto e pagar mais barato no final do seu empréstimo? Eu sou o Nathan e trago para vocês esse conteúdo no canal DHTUTOS. O primeiro passo é você abrir o aplicativo do Nubank no seu celular. Depois que você abrir o app, você vai navegar onde você vai encontrar a opção de empréstimo. Dando um clique sobre essa opção, terá para você já a tela do seu empréstimo. Nesse caso, eu fiz um aqui com o nome de investimento e paguei zero parcelas de seis. Tocando sobre o seu empréstimo em questão, você poderá ver a opção de antecipar. Quando damos um clique sobre a opção, temos três opções para a gente poder fazer a antecipação do nosso empréstimo. Você pode antecipar a parcela do próximo mês, por exemplo, ou antecipar alguns dias da sua parcela, antecipar as próximas parcelas e antecipar as últimas parcelas. Selecionando, por exemplo, a opção de antecipar a sua parcela, nesse caso a parcela do próximo mês, ou antecipar alguns dias da sua parcela, você poderá ver o valor original, valor do desconto total e também aqui tem a opção da gente confirmar. Depois, tocando sobre confirmar, irá aparecer para você a tela para você digitar a sua senha e vai debitar esse valor diretamente da sua conta do Nubank. Já selecionando a opção de antecipar as próximas parcelas, você pode antecipar a parcela que vai vencer no próximo mês ou nos próximos dias e também a parcela dos meses seguintes. Porém, essa função aqui é da parcela inicial para a última parcela. Assim, você selecionando o que você quer antecipar quanto às parcelas, tem para você no rodapé a opção de pagar, que também vai debitar diretamente na sua conta e você pode visualizar também o valor total do seu desconto no final. Agora você selecionando a opção de antecipar as últimas parcelas, você vai antecipar da última parcela para a primeira parcela. Desse modo, você vai selecionar da parte inferior para a parte superior e também poderá ver quanto que você vai ter de desconto também, quanto que vai ficar o seu empréstimo no final. Por exemplo, se eu for selecionar apenas a última parcela, o que eu posso fazer para poder pagar mais barato ainda? Eu posso pagar, fazer o pagamento normalmente da parcela que vai vencer nos próximos dias ou no próximo mês e selecionar para pagar, por exemplo, a última parcela. Desse modo, eu vou pagar a primeira e a última e assim o desconto vai ser ainda maior. Para ambas as formas de antecipação, você vai confirmar na parte inferior, tocando sobre pagar e assim irá pedir para você a sua senha do Nubank que contém aqueles 4 dígitos. Você vai colocar a sua senha e desse modo você pode realizar o pagamento e assim você pode fazer a antecipação do seu empréstimo pagando um pouco mais barato. Eu sou o Nathan, vou ficando por aqui e espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. E para continuar acompanhando mais conteúdos no canal, estou agora para vocês sugerindo dois novos vídeos e também você pode se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu like e até mais!